Sábio Almeida, take 1 Bom dia Contrabaste, estou aqui com o Fábio Almeida Fábio, prazer, vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta Bom dia Contrabaste, sabadão 11 horas, de novo a gente aqui Fábio, como começou a sua história aqui no Contrabaste? O Contrabaste? A gente estava conversando aqui, você era esportista, que história é essa aí? Conta aí pra gente Eu era goleiro, na verdade Opa, algumas intervenções Pulava, tentava fazer algumas defesas E aí eu morava em Araxá, isso em 90 Morava em Araxá, meu pai era meu empresário E aí eu perdi meu pai Meu pai que era o alicerce da família E eu já tocava, mas não profissionalmente Eu fazia o baixo no violão como todo mundo, né? Não tinha contrabaixo E um dia eu estava num lanche lá em Araxá Tinha um rapaz tocando o violão Ele virou pra galera e falou Tô ferrado, meu baixista me deixou na mão Não tenho baixista, tem show Ingressos todos vendidos no Clube Araxá e não tenho baixista Eu estava meio desesperado, não sabia o que fazia Peguei e falei, ó, eu toco o baixo Ele falou assim, mas se tem baixo? Eu falei assim, não tenho, mas eu arrumo Eu falei, então tem como você trazer isso Eu acho que, se não me engano, era uma sexta-feira Segunda-feira tinha ensaio Eu vim correndo pra Rio Preto, que eu sou de Rio Preto Fui correndo de Araxá pra Rio Preto Arrumei um braço emprestado lá Tinha uns amigos que eram músicos Voltei, tirei o repertório físico até hoje Não parei mais Que legal Mas você, até então, você era autodidata É Na verdade, eu ainda sou um pouco Você estudou sozinho? Estudei sozinho, nunca tinha Tive um professor só, que chama Frank Ranier, lá de Rio Preto Mas estudei muito pouco também Aquela necessidade do ganha-pão, sabe? Barra aqui, barra ali, barra aqui Um contrato aqui, sai um faz a noite aqui Na mesma noite faz três eventos Então nunca dava tempo de parar e estudar Mas ao mesmo tempo você está treinando o ouvido É, nunca parei Pelo contrário, eu ligava o rádio Uma música que eu não conhecia Eu saia tocando atrás Que legal Para desenvolver O baile é grande escola, né, irmão? O baile, eu fiz bastante baile É, então Eu fiz de 93 até 2000 baile E hoje você toca com quem? Hoje eu estou há 14 anos com o Fitãozinho Chorão Parabéns, irmão Opa, valeu A gente não pode esquecer que o importante do contrabaixo É o groove, certo? É O groove Depois vem as lixeiras Depois vem os rudimentos As fritações que a gente fala, né? E as suas influências? Qual foi as suas influências? Ó, quando o primeiro baixista que eu ouvi Que eu parei pra ouvir mesmo Foi o Billy Sheeran Que legal Foi o Billy Sheeran Aí depois veio o Ged Lee Isso internacional, né? Ged Lee Veio o Mark King Opa, esse aí é legal Marcos Miller Inclusive, pessoal Ele me mandou Como chama aquela música? É o Mr. Pink Ele me mandou ele tocando o Mark King Você tem que pôr isso na rede, hein? Então, eu vou gravar o vídeo agora, né? É, é, é muito legal Porque tocar o Mark King É pra poucos, irmão É o louco, que isso É pra poucos Então Onde nós falamos? Momento Olímpico Então, fale mais Aí o Mark King O Mark King Aí, do Brasil Você Não, tá ligado Cisão Machado Opa, mestre O Luizão Maia Nossa, isso aí O Arthur Que deixou a gente, né? O Luizão e o Arthur já foram Já foram, é Na mesma idade, né? Você viu que coincidência? Na mesma idade Os dois eram as diferentes pessoas Era Do bem, totalmente do bem O Arthur era amigão meu Eu acho que quando ele ia pra Rio Preto e região A gente sempre ficava junto E por incrível que pareça A gente não falava de música Né? Né? E isso daí E o que é legal em mim Que o meu avô foi músico Por parte do meu pai Por parte do meu pai E por parte da minha mãe Não sei se você se conhece Era o Hélio Polido De Bando Lindo aqui de São Paulo Que era muito famoso na época Realmente era amigo do meu pai O meu avô, por parte do meu pai Chamava Paulo Cordeiro Era conhecido como Guari Na época dele ele tocou com a Carmen Miranda Ele era músico da Carmen Miranda Cassino da Urca Aquelas coisas todas Ah lá atrás E ele tinha uma dupla Que chamava Dois de Ouros Que era com o Garoto Ele era parceiro do Garoto Dois de Ouros Então o Paulo Era o Paulo Cordeiro Pô, tinha uma veia fortíssima Irmão É Que legal, meu Parabéns E na época do meu avô Ele tocava com todo mundo Com o meu avô Foi parceiro da Lange La Maria E assim foi E você, me diga uma coisa O que você está achando no mercado No Brasil Como você está vendo a cena musical O que você está achando Dessa estabilidade que está geral O que você está achando disso Ah, eu acho assim Tem vaga para todo mundo Tem trabalho para todo mundo Mas está muito saturado O mercado eu acho que está muito saturado Só está no estilo Está focado no estilo Antigamente você saia nos bares Aqui de São Paulo mesmo Era jazz aqui Era reggae ali Era rock ali Hoje não Está tudo O sertanejo universitário Não que eu tenha Sou contra o sertanejo universitário Não Tanto é que eu toco o sertanejo Mas não é universitário Mas está muito Um monopólio do universitário Você não consegue entrar com Com MPB Com jazz Instrumental no Brasil Está muito pouco Sesc mesmo Já deu uma caída Né É igual o Choró fala Cada dupla que nasce É uma estrela mais Para brilhar no céu Para brilhantar o céu Eu acho assim também Mas Na nossa área É complicado Mas eles são diferentes Eu me lembro de uma história Na década de 80 Quem me lançou Foi o cantor Gessé 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 Eu vi você cantando com o Gessé Você acredita? Gessé E um dia A gente foi fazer um show Numa feira de gado Não sei aonde foi Que tinha um pessoal Um trailerzinho Isso é verdade Eles podem conferir Com você Que estava começando Dois garotos Elas se tornando Chororó Pegava o carro E ia para a estrada Sem nada Tocava em qualquer lugar Eles são pioneiros Eles são Eu gosto muito do Júnior O Júnior conhece bem Mas eles são pioneiros Então o Chororó Além de ser Grandes pessoas Grandes patrões Eles são Diferenciados No meu modo de ver Não é porque eu toco com eles Mas eles são Diferenciados Não, você está dando um relato Porque você está vivendo Isso é Eles são justos São justos Então o que é certo é certo O que é errado é errado Não confunde amizade com trabalho E não confunde trabalho com amizade Quanto tempo você está lá Estou há 14 anos Nossa, tempo para caramba 14 anos Retrei no lugar do Luiz Gustavo Ele que me colocou lá Que legal Meu poxa Vem cá O objetivo do Bom Dia Contrabaixo É você passar uma dica Para quem está do outro lado da telinha Vamos olhar para lá Bom galera É o seguinte A dica que eu tenho para dar É quem é baixista Sideway Como eu Procurar segurar o groove Procurar Tocar para o artista E não querer ser o artista Porque tem muita gente que confunde Ser baixista e ser artista Baixista e artista É o bichinga Quem é sideway Segura a onda Faz o groove E tem a hora certa de você atacar O zagueiro que é o jogador de futebol De vez em quando ele vai lá Marca um gol Mas ele volta para as águas O baixista é a mesma coisa Eu acho assim Mas vamos desenvolver Tem a dica lá do condomínio Como é que é Ah é O pessoal pergunta para mim O que instrumento eu toco Eu falo que eu toco contrabaixo O pessoal fala que contrabaixo na música Os leigos né Que é a mesma coisa do violino Na escola de samba Bacana E eu costumo dizer o seguinte Para quem não entende do contrabaixo Confunde o contrabaixo com a guitarra Fala mas o contrabaixo é uma guitarra Fala o contrabaixo é um contrabaixo Tanto é que quando a música está rolando E o baixo para ao vivo O pessoal fala O que aconteceu com a música Parou a música? Não Parou o baixo A música continua O pessoal nem passa pela cabeça Que baixo e batera é uma coisa só É o coração da banda né O baixo e a batera O coração da banda Não tem sentido Rapaz eu estava em Los Angeles Marcelo da Vicente Ele está aqui hoje E o seu amigo Bruno Esquilo Bruno Esquilo O meu Batera Bruno Batera lá do Obrigado Bruno Lá em Los Angeles Você vai no shopping Está rolando um rap Você vai no outro Está rolando jaz Qualquer lugar está rolando um puta som Aqui O pessoal não sabe mesmo Não sabe Então fala do seu equipamento O que você está usando de equipamento Você está com o baixo aqui Comprou na Bersentra? Esse aqui eu comprei Ah na Bersentra? Não é do Marcelo Foi legal? O negócio foi bom? Vai lá que dá negócio bom Gente boa O meu parceiro Ah então Eu também vou passar lá Você está usando esse bar Aqui eu estou usando esse No Chitão eu uso um Neytranist Um BBN2 Encordamentos eu uso da Soles Fones eu uso o EarSound O Amp eu uso do Ocimar Meteoro Ocimar 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 O Paulinho Trabalhei lá muitos anos Eu lembro Abração hein Zé E que mais? E bags e correias eu uso o AVS Lá do Max Ah que legal Pô bacana isso hein Bacana Você está bem hein Graças a Deus Estamos tentando chegar Estamos tentando Não rapaz Pô O que você podia falar para mim Sobre esse lance de você Viajar terça-feira e voltar só na segunda Qual é a dificuldade que você tem para estudar irmão? Ah é complicado Porque primeiro Eu vou falar por mim né Eu estou com um molequinho lá em casa de 1 de 4 meses Já começa por aí Já é ruim de sair Né? Porque fica chorando e tal E quem quer seguir essa vida de músico O pessoal acha que é fácil Não é não É muito difícil Tem que estudar igual um engenheiro Igual um advogado Porque senão não vai pra frente O pessoal acha que é só subir lá Tocar e não é Além de Você tem que saber tocar Você tem que conquistar Pra quem você vai tocar Né? E você tem Tem que ser uma pessoa boa Porque se você for Mala Não para no lugar E você sair na terça-feira E voltar no domingo É muito desgastante É desgastante demais O pessoal fala É você vai Toca uma hora e quarenta Duas horas de show E volta pra casa Não é Eu já cheguei Ficar três dias Pra fazer um show Quantos quilômetros Você já viu aí Eu já vi Qual lugar mais onde Que tu foi De ônibus De ônibus Eu fui Pra Rondônia Uau Olha aí Você sai de mim É muito difícil Né? É difícil É quase que Tem que fazer um curso De Indiana Jones Né? Curso de sobrevivência Rapaz Bom, esse é o Fábio Né? O Fábio Como eu disse no começo Ele me mandou um áudio Meu, parabéns Porque Obrigado Essa praia Essa praia É muito difícil Irmão Não é qualquer um que toca Mark King Não é qualquer um que toca Não É E poxa vida Faça suas redes sociais Seu serviço Onde o pessoal Te encontra Ó Meu Instagram é Fabio Almeida CHX O meu Facebook é Fabio Almeida Arisa Romero CHX E Posso passar o telefone? Fale o telefone 17 981917884 Cara Eu não entendi Tem que falar um pouco Mais devagarzinho É 17 981917884 Então Esse é o Fábio Ele vai tocar pra gente Olha lá Fábio Agora você vai fazer um som Fazer? Vai Agora vai Então vai Fábio Almeida 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal O sininho O canal do Youtube O Slap do Zero Queria agradecer meus patrocinadores O Nil, Demarque, Capcase, Nigg Joio, Mendes, Luteria Tango Álvaro, um abraço O Ricardo, Deida, Adidas E a, como chama lá? A Theodoro Sampaio 633 Roberto Santana, um abraço E hoje tem um outro brother aqui Que está aqui Quisera dizer também O Marcelo lá da Bass Center Lá onde tem todos os baixos Meu, então é isso Bom dia a todos Produções Heita Kifuri Filmagem de São Menor Cascarelli Este foi o bom dia Bom trabalho com você, Fábio Valeu, obrigado Muito obrigado por ter vindo Pela convocação Quer falar alguma coisa? Depois de hoje Estou satisfeito Estou feliz Estar aqui Muito obrigado Tchau moçada Até sábado que vem